Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para galinhas, embora a águia fosse o rei rainha de todos os pássaros. Depois de cinco anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista, esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu a criei como galinha. Ela não é mais uma galinha. Transformou-se em galinha como as outras galinhas. Apesar das asas de três metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de águia. Este coração a fará um dia voar às alturas. Não, não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a, disse, já que você de fato é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraídamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, não, tornou a insistir o naturalista. Ela é uma águia, é uma águia, será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe, águia, já que você é uma águia, abra suas asas e voe. Mas quando a águia viu lá embaixo as galinhas, ciscando o chão, pulou e foi para junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu já lhe disse, já havia lhe dito, ela virou galinha. Não, não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é uma águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda mais uma vez. Amanhã a farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram-se bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava aos picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe, águia, já que você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, abra as suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vartidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, graznou com o típico graznado das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar, a voar para o alto, a voar cada vez mais alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. Agri, o teórico, terminou conclamando, irmãos e irmãs, meus compatriotas, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas e muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias, por isso, companheiros e companheiras, abramos as nossas asas e voemos. Voemos como as águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogam aos nossos pés para ciscar.